Bem, pessoal, quando a gente fala de dengue, quatro estados têm tido uma incidência muito alta, acima da média do Brasil. E claro, se você é desse estado, fique mais atento ainda, né? Quais são esses estados? O Acre, o Distrito Federal, Minas Gerais e o Paraná. Por que esses estados têm apresentado incidência maior? São vários fatores, né? Alguns fatores são fatores climáticos, que a gente não tem tanta ingerência, né? Como assim, os fatores climáticos, né? Há uma relação muito grande entre dengue e os períodos de chuva. Então, esses estados têm apresentado chuva, nos últimos tempos, acima da média, o que tem aumentado esse nível de incidência de dengue. Claro que não é só isso, né? Para a dengue ocorrer, além de ter chuva, é necessário ter água parada. E normalmente essa água parada, muitas vezes, é em ambientes domiciliares. Mais locais que tem quintal, pessoas que acumulam, guardam alguns objetos, alguns sucatos, uma série de coisas que pode acumular água parada. E vai fazer com que aquele, o ex-egipe, se desenvolva, seja criatório dele e ele acaba infectando as pessoas. Então, é muito, muito importante você, em especial, que você mora nesses quatro estados que eu dei destaque, né? Acre, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná. Ficar muito atento, sim, no seu ambiente, no seu redor. Pode ter até um vizinho, pode ter um terreno baldinho. Alertar, se for terreno baldinho, um local que não tem uso, avisar a prefeitura. Se for um vizinho, alguém, converse também com essa pessoa para evitar água parada nesses locais, para não ter problemas dengue. Dengue, para vocês terem ideia, para vocês terem noção da importância, tem batido o recorde. Meio de janeiro foi recorde, comparado com os anos anteriores, de casos de dengue. Não só casos simples, mas casos graves e mortes também, né? Então, é um período sério. Tem ainda se falado muito da dengue, porque a vacina chegou. Aqui, dengue, o Ministério da Saúde, infelizmente, comprou pouquíssimo, né? Não vai aplicar 3 milhões de pessoas, né? Então, é pouquíssimo as pessoas vão tomar, né? Para um país como o Brasil, e com um problema tão sério, com milhares de pessoas morrendo todos os anos por causa da dengue. Então, é um problema de saúde grave, e a gente tem que ficar atento a ele, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário.